Fala rapaziada, eu sou o Kili, bora assistir aqui um vídeo do Vida Animada, que é mais um episódio da Jornada do Youtuber. E agora ele vai enfrentar o Gato Galáctico, então deixa o like, se inscreve aí, bora ver como é que vai ser isso aqui. Bora lá. Jornada do Youtuber, versão brasileira. Ei, ei, peraí, peraí, você é o Gato Galáctico, não é? É, ele mesmo. Mas pode me chamar de Ronaldo. Caramba, é o Gato Galáctico. Mas como eu falei, você pode me chamar de Ronaldo mesmo. Não, você pode me chamar de Ronaldo. Minha nossa, Júlia, olha isso, é o Gato Galáctico. Mas pode me chamar de Ronaldo. Como assim, quem, Júlia? O Gato Galáctico, você vive assistindo os vídeos dele? Não, eu não. Como assim, Júlia? Não pode me chamar de Ronaldo mesmo. Não pode me chamar de Ronaldo mesmo. Não pode me chamar de Ronaldo mesmo. Oh, sim. Eu amo esses vídeos. Como é, Maré, tô falando... Tô vindo. Oi, gente. Opa, e aí, tudo bem? Desculpa ficar meio sem chão, mas é que eu não esperava encontrar alguém tão grande assim do nada. Caramba, o Gato Galáctico. Sim, cara. Olha só. Mas então, cara, o que alguém da Elite dos 4 do YouTube brasileiro tá fazendo aqui no meio do nada? Elite dos 4 do YouTube? Que coisa é essa? Deus te mostrou isso. É, o Elite dos 4 do YouTube brasileiro. Grupo de YouTubers bem grandes que outros canais menores vão atrás pra poder ter reconhecimento. Bom, pensando bem, falando em voz alta agora, parece algo bem bobo, hein? É. Hum. Eu acho que isso aí não existe não, hein? Mas como não? É que eu nunca ouvi falar de uma Elite dos 4 do YouTube. Pois é. Acontece isso aqui. Só os outros que fazem. Muito bonito o desenho. Sabem disso, né? Ele mesmo não. Não. Quem me deu isso foi um ex-funcionário do YouTube. Pra poder me explicar sobre a Elite dos 4. E que se eu quisesse crescer no YouTube, ele falou que eu devia buscar o reconhecimento dessa galera aqui. Entendi. Mas, cara, isso aí foi nitidamente desenhado à mão. Você acha, é? Agora que você falou, bom... Não existe isso. Tem até um cortado ali, ó. Vai ser maluco também. Bora duelar. Quê? Duelar, ué. Se eu mostrar pros inscritos que eu sou grande o suficiente pra vencer o Gato Galáctico, certamente muitos dos teus inscritos vão ouvir falar do meu canal e vão falar... Ah, aquele cara lá é muito bom, vencer o Gato Galáctico. Daí, pum... Boa tática. Eu vou explodir inúmeros de inscritos. Ha, 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 ha. Não, peraí. Não é assim que as coisas funcionam. Inclusive, é por isso que eu tô aqui pra falar com você, tá legal? Bora duelar, cara. Mas eu tô tentando explicar exatamente que não tem necessidade disso. Bora, 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 bora. Ah, que seja. Mas vai ser x1, então. É pra não demorar muito, sabe? Beleza. Vou fazer rapidinho isso aqui. Vamos lá. Quem será que eles vão usar? Quais inscritos? Vai, hater indiferente! Ok. Vai, hater. Eita, hater contra hater. Eu tenho bastante desses. Ué, sério? Olha, recentemente tá difícil. Mas por quê? Caramba, falei umas coisas. de NFT, a galera ficou... É... Tá bom. Desculpa. Não, não, tô ligado. De qualquer forma, olha o nível desse hater. Nossa, leva 68 agora que eu vi. O nível tá alto que evoluiu. Pensando bem, isso também aconteceu com o hater do Deus a Doce. É que esse aqui é um hater raiz. Sabe como é que é? Alguns deles nunca evoluem. Peraí, senti que isso foi uma crítica. Isso foi uma crítica? Quer saber? Foi. Beleza, bora começar. Vamos lá pra batalha. Cara, que vai ser difícil, hein? Então só hatear não vai rolar, não. Bora tentar ser indiferença. É, hater contra hater vai ser tenso, poxa. É. Pôs agressiva e pinta de revoltado. Já foi assim antes de ter um cérebro. Nem vou perder meu tempo pra gente assim. E é... É sério isso? Essa indiferença já funciona alguma vez? Não, não, não. Eu sou 68 contra 12. Esse visualzinho aí punk dos anos 90 é o quê? Pra intimidar alguém é só pra esconder o quão patético você é. Já se olhou no espelho alguma vez pra você ter alguma ideia do lixo que você é? Teu lixo. Lixo. Além de lixo é fraco. Teu lixo. Fracote. Lixo. Não, 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 Michel. Ah, não. Lixo. Volta aqui, lixo. Foi muito efetivo. Lixo. Caramba. Preciso levar o meu hater pro psicológico o mais rápido possível. É mais frágil que a economia do Brasil. É, pensa. Não rolou. Minha nossa, cara. Que surra. Quer saber? Foi. Se bem que meu hater só perde. Você vai deixar eu falar agora? Claro, claro. Mas podemos fingir que isso aqui nunca aconteceu? Fechado. Fala então, qual ajuda que você queria me dar? Então, eu vou ser direto. O que você tá fazendo é errado. Mas como assim? O que você tá fazendo de errado é estar caçando inscritos. Mas como assim, cara? Mas como é que a gente cresce ter inscritos? Qual o problema em ter eles? O problema não é ter eles. É sair caçando, entende? É o jeito que tá fazendo, né? O que eu quero dizer é que a forma como você conquista os inscritos faz toda a diferença. Exatamente. Estou ouvindo. Você não deveria estar indo atrás de inscritos. E sim, deveria estar fazendo um conteúdo que seja tão bom que vai fazer eles virem naturalmente. Eles vão vir até você, né? Pensa nos canais que você é inscrito. Por acaso você se inscreveu neles porque o dono pediu a inscrição? Ou porque você gostou do conteúdo? Porque eu gostei do conteúdo. É valor, entende? Você viu o valor naquilo. Faz sentido, hein? Eu sei que sim. Faz. E olha, fazendo isso, você vai acabar se divertindo muito mais enquanto crê. Não existe seu refém, um escravo do que os outros ditam que você faça. Faz o que você tá curtindo e a galera vai curtir também. É, eu já tive alguma experiência com isso. Da hora. E por isso que eu achei que eu poderia ajudar. Então meu conselho final é, faça o que te deixa satisfeito como criador. Não se preocupa com números, que no final eles virão do mesmo jeito. Pô, quer saber? Acho que vale a pena testar então, hein? Boa. É isso aí, cara. Bom, agora tem aqui nessa. Você tá fazendo algo que você gosta que você assistiria. Cara, ajudou demais. Muito obrigado pelas dicas. Ah, que nada. Te vejo no topo, cara. Até mais. Valeu pelas dicas. É nóis. Saiu voando. Caramba, pera aí, ele saiu voando. É isso mesmo, gatos fazem isso? É isso mesmo, gatos fazem isso? Eu acho que sim. Bom, mas que dicas maravilhosas. Então a partir de agora eu não vou mais me preocupar com o número de inscritos, e sim com o conteúdo do canal. Boa. Sim, e vamos indo. Mas antes eu vou aqui rapidinho capturar mais um inscrito. Acabou de falar que não era pra ficar aí na traje inscrito assim. Olha só, modinha. Rátio mais. NFT polui o meio ambiente. Ah, vai ser difícil. Você falou rátio ainda, veio falar de NFT polui no meio ambiente, já vi que falta cérebro. Então, mano, usar rátio não te faz ser legal não, só te faz parecer bobo. E tu não parece muito preocupado com o meio ambiente não, hein, cara? Considerando a quantidade de hambúrguer aí que você deve estar comendo. Rátio. Rátio mais crinde. Rátio. Você é creme de boomer. Ah, pensando bem... Faça ideia do que seja esse rátio. Falou, cara, tchau. Não peguei essa... Espera aí. Rátio mais. Volta aqui. Rátio mais. Volta aqui. Não vai, não. Eu não peguei esse meme do rátio mais. O que que é isso aí? Não deu, não. Melhor deixar pra lá. Eu vejo a galera usando e eu não entendi exatamente o que significa. Eu sei, tipo, rátio, tá ligado? Tipo, vacilou. Olha só, um coelho. Ah, coelho. Coelho. Minha voz foi ali, aqui. O que é que um coelho tá fazendo aqui no meio da estrada? Quer dizer, coelho. Ele está perdido. Perdido? Não sei não, hein. Parece mais que foi abandonado. Dá uma cenoura. Eu sei que é triste. Dá uma cenoura. Porra, não. Ele pulou. Ele pulou. Ele pulou. Ah lá, de novo. Pulandinho. Falou de novo. O que está acontecendo? Ele vai crescer. Falou dele ser maior, ele vai crescer. Ai, minha Nossa Senhora, que bicho enorme. e não comer, gente, não, moço. E foi embora também. O que diabos acabou de acontecer aqui? Eu não tenho ideia. O que é que o Ronaldo faz isso? Mas claro que não, né? Que coisa. Eu já estava aqui quase julgando o Ronaldo. Imagina o trabalho que deve ser criar e cuidar de um troço desse. Dá até pra entender porque abandonou. Cuidar disso aí deve deixar qualquer um deprimido. E ele tá querendo voltar com o Cueio, eu acho, né? Eu ouvi ele falando isso no Twitter. O que? Sua cabeça tá doendo? Sim. E tá usando a mesma touca que eu falo. E tá usando a mesma touca que eu falo. Olha que bonitinha. E aí, melhorou? Tem até um rabinho na touca. Maravilha. Um rabinho já. Vamos lá. Da hora, da hora. Da hora, da hora. Ficou bonitinho. Bora pra próxima cidade, então. Seguiu ali a Rota 655. Então, Júlia, que é a Rota que nos leva até a próxima cidade. Pode te ver. Fazer um trocadilho com a Rota. Genial, né? Foda. Eita! Ah, caramba, é o diabo. Quem é esse? Ah, não. Mas é que eu sou atraído por trocadilhos ruins. Ah, entendi. E quem é você? Ué, você não me conhece? Não. Eu tenho um canal também, famoso por fazer trocadilhos. Ah, você é um dos Mãos Castro? Hum... Não. Bom, que seja. Mas o que te trouxe aqui? É que como eu gosto muito de trocadilhos ruins, sempre que eu vejo alguém tentando fazer um, eu apareço pra oferecer um mamão. Pera aí. Você anda por aí com um mamão só pra fazer esse trocadilho horrível? É... Sim. Sim. Lamento desabotá-lo. Mas eu não preciso de ajuda, meu amigo. Afinal, trocadilho é com papai aqui. Não creio. Nossa. Achei um oponente à altura. Nossa. Mas diz aí. Qual que é o nome do teu canal pra eu dar uma olhada aqui? Ah, é Canal Decidério. Canal Decidério? Isso é algum trocadilho que eu não entendi? Ah, não, não, não. Então só o nome ruim mesmo. Eu acho que eu já ouvi falar do canal dele. Achei aqui, ó, teu canal, hein. Caramba, cara. Teu canal tá igual meu avô. Acho que eu já ouvi meu canal com esse nome aí, poxa. Eita! Caramba, pesado. Não, pesado não. Foi morte natural. É, até que foi boa. Mas tem que tomar cuidado fazendo piada com quem já se foi. Ué, por quê? Porque pode ter gente que acha que você não dá valor aos mortos. Dou sim. Toma. Ué, mas por que você tá me oferecendo um doce... Ah, boa, boa, boa. Mas então, aceita? Vou deixar passar, amigo. Tô com pressa. Tudo bem. Pera. Se você não aceita um docinho, então pelo menos aceite esse outro doce pra você levar na viagem. O que é isso? Você sabe o que é isso? É aquela sobremesa que vai biscoito de maisena, leite condensado, etc. Que é muito popular no Brasil? Isso. E como ela se chama? Obrigado, amigo. Vamos encerrar a conversa aqui. O que foi? Me recuso a conversar com quem tenta fazer essa piada de ti. A piada do pavê, roda. Mas tem linhas que eu não cruzo. Adeus. Eita. A piada do pavê não, poxa. Por favor. Aquilo é um pavê. É pavê ou pra comer? Ah, não. Foda. Finalmente chegamos na cidade onde fica o canal da Amy. O canal da Amy. Nossa, é um canal branco. Mas olha que interessante. O canal é todo branco. Vamos lá, Júlio. Boa. Ela não tem cores, né? Ela em si tem, mas nos vídeos... E olha só, é todo branco aqui por dentro também. Pera aí. Fique onde está. Eita, caramba. O que foi que eu fiz? Você veio aqui duelar pela minha inscrição, certo? Foi. Pra você ter o seu desafio aceito, você precisa responder corretamente uma pergunta. Certo. E você só tem uma chance. Tá bom, pode mandar. Você gosta de suco de abacaxi? É o quê? Não gosto. Você gosta de suco de abacaxi? Vixe. E aí, qual é a resposta certa pra isso? Eu não gosto. É isso aí, gente. Chegamos no final de mais um jogo. Nada de YouTube. Pois, só nesse vídeo ele encontrou o Ronaldo, o Desidério e a M. Quem será que ele vai encontrar nos próximos? É muita gente que dá pra ele poder encontrar, né? E aí, quais são os próximos canais do YouTube que você acha que ele vai enfrentar nos próximos episódios além da M? Fala aí nos comentários. E aproveita agora pra clicar onde os vídeos estão aparecendo aqui do lado. Clica aí que você já vai pro próximo. Só sempre clica aí no final que você vai assistindo um vídeo atrás do outro. E eu também espero te ver no próximo vídeo. Tchau.